Bolsonaro, tá aqui, Bolsonaro, ignóbilo, fascuro, facho, repugnante, canalha, deplorável, mesquinho, estúpido, obeórcio, parvo, pacóvio, inapso, quequiroído, genocida, charlatão, perverso, monstro, ditador, ditador. Quem disse que era gripezinho, foi Bolsonaro e mais ninguém. Quem nunca botou a vacina, foi Bolsonaro e mais ninguém. Ele é muito mau e vai te enganar. O Estado do Rio Grande do Sul aplicou integralmente o dinheiro que veio para a saúde na saúde. Desculpe que te amo demais Eu fiquei assustada de imaginar que num momento de tristeza do Brasil, De dificuldade que nós estejamos vivendo Uma pessoa da sociedade civil, sem nenhuma ligação política, sem nenhum outro interesse Está aqui ao bem do país e sofre esse tipo de agressão Eu não tenho medo, realmente eu fiquei assustada Eu tive meu celular publicado em vários grupos de WhatsApp, Brasil afora Eu tive duas tentativas de entrada no meu quarto do hotel durante a noite Então assim, coisas absurdas Absurdas Sem problemas Se tu começar a sentir um negócio esquivito lá Tu segue aí a receita do ministro Mandetta Você vai para casa Você vai para casa Quando você estiver Você vai para casa Não vai embora meu bem Não vai embora meu bem Não vai embora Se você for eu vou chorar a vida inteira Não vai embora meu bem Não vai embora As nossas be- Não vai embora Vamos no film Vamos no film Pazulelo, Pazulelo, Eduardo Pazulelo, 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 Pazulelo Meu mundo caiu, me fez ficar assim, você conseguiu Pazulelo, Pazulelo Saúde Emprego Contas em dias em cima de recursos que era Pazulelo E agora, como veio essa nova cepa que ninguém esperava e tem aumentado bastante o número de Falta de leite e respirador está patente, ele quer buscar um responsável por isso Onde o governador do Rio Grande do Sul, que fala muito manso, muito educadamente, é uma pessoa muito até simpática Mas é um péssimo administrador, onde ele enfiou essa grana? É tudo verdade, viu? Basta o armo dela, pisa em cima, bate nela, pega na chão Se grita, pega mentira, não fica uma, não se grita, não fica uma, não se grita, não fica uma Se grita, pega mentira É tipo uma, não fica uma, não fica uma. Eu faço! É tipo... Pazulelo Se grita, pega dançar Saúde anan Não faltou recurso, então o governo federal fez sua parte demais. Então não justifica essa crítica do ex-presidente Lula, que agora inicia uma campanha. E como não tem nada para mostrar de bom, a campanha deles é baseada em criticar, mentir. This will be your only warning. Stay out of my home. Listen! Jovei. Oh, 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 stand there. Landa! Landa!